Quero apenas te falar de alguém Alguém que mudou a minha vida Me tirou das trevas e pôs na luz Eu estou falando de Jesus A razão do meu viver E não quis saber do meu passado Foram perdoados meus pecados Lavado com sangue lá na cruz Eu estou falando de Jesus A razão do meu viver Tudo que eu era eu esqueci Tudo que eu fiz não mais importa Hoje eu tenho uma nova vida Eu sou totalmente diferente Tudo porque hoje estou crente Lavado, comprado Pelo sangue de Jesus Quem não quis saber do meu passado Foram perdoados meus pecados Lavado com sangue lá na cruz Eu estou falando de Jesus A razão do meu viver Tudo que eu era eu esqueci Tudo que eu fiz não mais importa Hoje eu tenho uma nova vida Eu sou totalmente diferente Tudo porque hoje estou crente Lavado, comprado Lavado, comprado Pelo sangue de Jesus Tudo que eu era eu esqueci Tudo que eu fiz não mais importa Hoje eu tenho uma nova vida Eu sou totalmente diferente Tudo porque hoje estou crente Lavado, comprado Pelo sangue de Jesus eing Amém Eu sou totalmente diferente